Agora é definitivo, lei seca vale para sempre e a decisão da justiça vai ajudar a salvar muitas vidas no trânsito. Notícia para comemorar, vamos conferir? Notícia para comemorar, vamos conferir? Com unanimidade dos votos favoráveis dos ministros, foi encerrado essa semana o julgamento do mérito do recurso extraordinário impetrado pelo Detran Rio Grande do Sul e das ações diretas de inconstitucionalidade impetradas pela CNC e pela Abrazel. Segundo o médico Antônio Meira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, AbraMet, o Supremo salvou a lei que salva vidas, endossando que o direito fundamental à vida está acima de quaisquer outros direitos. Essa é uma vitória decisiva de toda a sociedade e nós, médicos do tráfego, celebramos este avanço. Preservar vidas, evitando o sinistro, especialmente aquele que tem como desfecho a morte ou a sequela, são nossos principais objetivos. Álcool e direção não combinam. Você pode beber, o que você não pode é dirigir sob efeito do álcool. Salvamos a lei que salva vidas. Obrigado, STF. A AbraMet contribuiu diretamente para a formulação e aprovação da Lei Seca pelo Congresso Nacional em 2008. A entidade identificou a alcoolemia como principal vetor de mortes e sequelas decorrentes de sinistros de trânsito. Naquele mesmo ano, a AbraMet elaborou a diretriz Alcoolemia e Direção Veicular Segura. Durante a audiência do STF, a AbraMet defendeu a importância da tolerância zero com base em estudos e dados científicos que comprovam os efeitos nocivos da combinação da ingestão de álcool com a direção. No julgamento deste ano, a entidade defendeu a rejeição das ações e o provimento do recurso. Segundo a defesa da AbraMet, a única concentração segura de álcool no sangue é zero. Não há argumentos válidos para se decidir pelo fim da Lei Seca. A lei é fruto de um trabalho sério, ancorado em dados científicos e apoiado desde o início pela AbraMet, há 14 anos. Desde que foi editada, a Lei Seca já sofreu alterações, aprofundando regras que já eram duras para a realidade nacional. A primeira delas foi em 2012, quando a Lei nº 12.760 estabeleceu pena de detenção, multa e suspensão ou cassação da habilitação aos motoristas que conduzam o carro com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Em 2016, a lei também passou a considerar infração gravíssima com valor pecuniário multiplicado por 10, a recusa do condutor a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. No ano seguinte, foi incorporado ao CTB a previsão de pena de reclusão de 5 a 8 anos para o condutor que praticar crime cuposo na direção de um veículo automotor sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Legenda Adriana Zanotto